Meu nome é José Aldo Júnior, agora eu sou pra Torafight. E quando eu vi aquela situação, no momento que eu vi que ele segurou um pouquinho além do que ele devia, eu já sabia que ia ter um troco. Então quando ele largou, o cara bateu, eu já estava chitando. Porque eu cresci da seguinte forma, o bom abrigo não é o que tem pra gente tirar de uma briga não. É o que entra dando uma boa dor, entendeu? É o que tem no auxílio, pô. Eu vi o Keio crescendo, ele é um cara muito duro, ele é muito, muito duro. As lutas dele eram excelentes, e se eu não me engano, ele foi o que eu tenho que fazer isso também, ele foi um dos cabeças lá. E quando ele começou a falar do Brasil, você tem que entender o seguinte, ele ama o Brasil, adora os brasileiros. Ele me ligou e falou, Renzo, se eu tiver ofendendo você ou sua família em algum momento, por favor me fala que eu vou parar. Eu falei, campeão, eu estou adorando, continua com isso e vende mais uma luta por favor. Os brasileiros estão te odiando, mas vai que um dia eles te perdoam. Então na verdade, ele teve até uma entrevista mais recente que elogiou o jiu-jitsu, elogiou o Brasil. Porque ele tem ele aqui, ele conhece, ele sabe como a gente é, ele treina com brasileiros, entendeu? Mas isso é um árbitro. Hoje não se pode tomar nada pessoal, entendeu? A única coisa que eu tomo pessoal é se você falar que eu sou feio, aí ele briga na hora. Mas fora isso, entendeu? Na realidade, você não pode ver nada com o pessoal. Ele é um cara, ele é um atleta fora de série e ele tá, na verdade, como ele perdeu aquela luta, ele tá brigando de novo pra ver se consegue outra. Ele quer lutar com o Anderson novamente, entendeu? Ele teve aqueles problemas de esteroide, quer dizer, foi tudo errado pro lado dele. Mas eu acredito que ele é, ele é um atleta, é uma forma de promover e de vender o evento. Porque na verdade o Donald White ficou muito chateado pela situação. Porque ele é um cara muito inteligente, entendeu? Se não me engano ele é um advogado, ele fala muito bem, ele é muito... Então ele quando insulta, insulta. Entendeu? Só que ele a mim não insulta, porque, pô, não existe lugar mais bonito que esse, não existe pessoas mais maravilhosas que a gente. Não existem pessoas mais fáceis de lidar do que a gente, entendeu? Então, se você falar, eu sei, porque eu fui pra América, eu nem leio minha palavra direito, eu moro lá há 16 anos, eu tenho dificuldade. Eu tenho um vizinho de porta, eu conheci ele, eu moro há 3 anos nessa casa, eu conheci ele outro dia e foi engraçado, foi sendo engraçado, porque minha moto não pegou, quando ela funcionou, porque ela não funcionou, eu parei na garagem dele. O meu filho olhou e falou, pai, tira a moto, vamos pra lá. Eu falei, o que é isso? Você tá na garagem dos outros? Eu falei, o que é, dos outros, é de gente porta rapaz, isso é? Que todo mundo é bota? Aí ele, eu não vou ficar aqui, pai, ouvindo um cara rebalar. Eu falei, tá maluco, sai fora, ele sai fora. Aí ele saiu. O vizinho Costa, meu amigo tinha que ver a cara do vizinho. Então, eu não conheci esses vizinhos. Primeiro contato que eu tive com ele, quando ele viu uma moto parada na garagem dele, ele ficou revoltado. Eu falei, o campeão mora aqui do lado, ele, pô, não, posso ajudar alguma coisa? Eu falei, o negócio quebrou, eu tô só ajeitando aqui. Ele, ah, tá bom. Tá bom dia. Então, quer dizer, eu não falo com ele há 3 anos, eu vou passar mais 5 anos que eu falo com ele. O Vanderlei é o que eu te falei, a bruxa, entendeu? Eu, eu, é uma coisa engraçada, tem certas coisas, o destino às vezes. Quer dizer, eu conheci aquele menino, que colocou o Vanderlei, no Japão, dez anos atrás. E ele falou pra mim, eu vou ser o cara que vai no qual tirar o Vanderlei. Aí eu, na hora, pensei assim, outro maluco. E continuei, né? Ele é um maluco, trabalhei aquele garoto de cabelo vermelho, o Harry, os dois. E o garoto esportivo, ele disse, ele veio super apaixonado pelo esporte. Mas você vê que dez anos depois, aconteceu. Mas eu acho que aconteceu também, porque o Vanderlei, você sabe quase o que o Vanderlei é. O Vanderlei quer mesmo sair da porrada, porque é o governo fiado. Ele não vai dar o passo atrás, ele vai pra frente. E hoje, as pessoas são duras. Os caras pegam duro. Eles têm uma cabeça que parece a delusia. Então, ele não entra, ele vai apanhar e vai entrar. No momento que você vai numa briga franca, tudo pode acontecer. Infelizmente, o Vanderlei foi perto. Se botar essa luta de novo, eu aposto que você também. Porque eu acredito que ele vai ser mais cauteloso e vai levar a luta na forma certa. Entendeu? Mas ele tava um tempo parado, ele voltou pra dar o show. Não saiu como ele queria, entendeu? Porque, na realidade, virou uma loteria. No momento que você joga, o pessoal reclama muito do Joao Saint-Pierre, que ele faz aquela luta, levanta sempre na malandragem, é chato às vezes, é. Mas, você pode culpar ele, a regra é essa. É isso que eles querem. Entendeu? E os adversários que votam com ele, são caras que eles adivinam que possam ganhar dele. Entendeu? Então, ele tem que levar, às vezes, um banho marido. Vai garantir, olha, uma fortuna que ele tá ganhando de patrocínio. E você tem que entender uma coisa. Um dia, você é a salvação da paz. No outro, você é o cocô daquele cavalo que passou ali, entendeu? Eu, pra mim, não me incomodo. Antes de ser sincero, o professor, eu dou aula com o Galit, que é o marido amador, que é o que faz esses filmes. Ele virou pra mim e falou assim, Renato, me deixa de fazer uma estrela. Vira um ator comigo aqui. Eu olhei pra ele e falei, você tá maluco? Aí, no outro, isso, você tem que entender uma coisa. Ele é o carro, aquele conhecido, com o portal dos amigos dele, pra virarem atores. Então, deixa de fazer uma estrela. Eu falei, você tá maluco, cara? No dia que eu não puder sair aqui, tomar um sorvete na estrada, sossegado, a minha vida não me interessa. Eu quero dinheiro, mas eu não quero sucesso. Entendeu? Então, até eu tô mostrando pra eles uma situação engraçada. Eu tava sentado na porta do hotel assim, parou uma van cheia, cheia. Quando eles desceram, Resucrei! E veio todo mundo correndo. Na mesma hora, parou o carro, desceu o range control. Aí o range saiu, rezo! Aí os caras lá, range! Aí todo mundo virou. Brrr! Obrigado, meu irmão! Entendeu? 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 Quer dizer, eu te falei, com 44 anos, eu já tive gente batendo na minha porta há 4 horas da manhã. Entendeu? Pra tirar uma foto contigo aí, 4 horas da manhã. Se você cresce fora que o cara beba, eu falei, vem cá, mano. Se não, toma uma copa d'água, consegue dirigir pra casa. Entendeu? Mas, quer dizer, eu consegui lidar bem com isso. Porque, mal bem, eu pervenci uma família que ficava sempre na mídia. Estava sempre na mídia. Isso também é normal. Eu tive um cara de 16 anos com a câmera, que fez o documentário X. Então, eu consigo lidar bem com isso. Mas, muitas, muitas pessoas não conhecem. Pra você ter uma ideia. Estava falando aqui do futebol dos brasileiros. O Cristi comprou o time na Inglaterra. Comprou lá o Mochetes. Contratou o pedaço. Rabinho? Rabinho? Nem sempre contratou o Rabinho. O Rabinho ficou lá, não sei quanto tempo, se foi um ano ou dois. Nem um ano. Nem um ano, né? Sabe o que ele falou pra mim? Não contrato, mas um brasileiro. Sabe, não é que ele tá pegando os jogadores agora? A gente anda. Por quê? Infelizmente, como eles perguntaram aqui, que a educação... O cara, quando enche o bolso de dinheiro, ele começa a virar no livro. Se ele não tá preparado intelectualmente, ele vira uma viada. Que ele passa, o negócio dele agora é festa. Toda semana o Rabinho mandava 20 mulheres pra lá. Mandava voar umas 20 mulheres pra fazer uma festa lá. Toda semana era festa. E, no final, o trabalho dele, que tava sendo super tentado. E, o que ele não vê, é que ele reflete isso nos brasileiros. Todos que estão aqui querendo trabalhar sério, querendo vencer na vida. Entendeu? Que até isso você não vai achar no eliminado. Ele falou assim, só contrato jogador argentino. Infelizmente, os argentinos são mais preparados intelectualmente. E, agora, o ato deles lá no argentino. Agüero. 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 Obrigado.